Olá, começando mais um Radar pelo Sinal Digital da TVE, pelo site tve.com.br e hoje estamos ao vivo também pelo Facebook, na nossa página oficial facebook.com.br. Hoje eu recebo o pessoal que está envolvido com um evento que acontece logo mais aqui em Porto Alegre, a Festa Lofi, edição de número 4, onde vai ter um festival de lançamentos, vai ter lançamento de disco, de videoclipe e também de livro e a nossa trilha sonora ao vivo do programa de hoje vem lá de Santa Maria com a banda The Césaros. Bora de som, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Oh, 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 tirando bem a pão Pra poder sorrir na conta a mão Quando cheguei aqui Fiquei olhar de canto, é o que mais há? Sei que é preciso lutar Pego irmão que não quer, não cheguei lá nesse carnaval Dançada, vai ser triste, vai ser bom Mas sou um trovão Que afasta o que não traz paixão Meu mercado é o jão E não pago o preço da solidão nesse matacal Continuo avançando sem varão Descobrigo o céu Que eu vou te ouvir na conta a mão Oh, 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 oh Tirando bem a pão Pra poder sorrir na conta a mão Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E essa é a banda de César E aí 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 E aí